E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, sócio fundador do aplicativo Garuba, Marcondes Trindade, muito bem-vindo, espero que você sinta muito à vontade de conversar e ter esse bate-papo hoje com a gente. Show, obrigado Marcelo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e falar para todo esse teu público aí que eu vi que é bastante grande, né? Parabéns. Muito obrigada. E para você estar aqui hoje conversando comigo, a minha primeira pergunta é, para você fazer esse aplicativo, você foi motorista alguma vez? Aí que eu te falei, fui sargento do exército e motorista de táxi. Quando eu estava no exército, eu já estava procurando, eu era sargento e no exército tem o sargento de carreira e o sargento temporário. E eu já estava procurando algo porque eu sabia que eu tinha uma data para sair, então eu já estava indo para o mercado buscar algo. E aí um dia um amigo meu me ofereceu um trabalho, um bico. Ali a gente tem o táxi no ponto, tem uma vaga ali para trabalhar das 5, 6 da tarde até meia-noite, uma hora da manhã, que era um turno do táxi. Eu digo, que legal, vou lá, aceito, precisando de grana, né? Não tem jeito. Vou lá complementar a renda. E aí, para minha surpresa, quando eu fui para complementar a renda, eu trabalhei e fiquei por um tempo. Nesse período que eu saía do exército, o exército, eu era monitor do colégio militar, eu chegava às 6 da manhã, saia às 3, 4 horas da tarde. Nesse período, eu ganhava mais como motorista de táxi do que como saímos do exército. E aí depois, tá, a vida segue e tal, nós saímos do quartel e fomos fazer, né? Que nem eu já disse, eu já coloquei três negócios, as pessoas acham assim, ah, ele deu sorte nesse negócio, colocou e conquistou, tá conquistando o mercado. Não, a gente teve experiência em outros dois, três negócios e não deu certo. O garupa deu certo, sim. Olhei o business, olhei o negócio e olhei o Brasil. Olhei o mercado. E eu tinha uma passagem como taxista. Só tinha uma empresa no Brasil que fazia esse negócio e era o Uber. Aí tu fica pensando, pô, tu liga o business, tu liga a empresa que faz aquele movimento e tu liga o local onde tu tá, o país. E aí é aquilo que eu te falei, né? A loucura com a coragem, né? O motorista, ele vai fazer o cadastro pelo link, mas o que eu achei legal e eu queria que você comentasse, vocês vão conhecer o motorista e vão verificar o carro antes de aprovar pro aplicativo. Qual que é o grande diferencial do Garupa hoje, a nível Brasil, são os empreendedores locais. Então, são uma espécie de franqueado, né? O empreendedor local, ele é que faz toda essa operação. Então, o que ele vai fazer? A gente sabe que quem cuida muito bem do seu negócio é você mesmo, o dono do negócio. Até o próprio nome que a gente deu pra esse empreendedor é sócio ou operador. Então, ele é meu sócio. Então, eu iniciei esse projeto lá atrás, sozinho, sim, mas hoje eu tenho mais de 160 sócios pelo Brasil. E até o final desse ano, se Deus quiser e a gente vai conquistar, a gente vai pra mais de 250 sócios no Brasil. O Brasil é muito grande, a gente vai investir muito no Brasil esse ano. Ele recebe toda a documentação do motorista, bons antecedentes, comprovante do veículo, comprovante de residência, de endereço, valida telefone celular, tudo. E ele chama o carro, o motorista, pra verificar as condições, a situação de ambos e aí aprova ele pra trabalhar na nossa estrutura. E nós podemos hoje, com muita segurança, eu fico até muito orgulhoso de dizer isso, e eu não tenho dúvida, que é pelo nosso modelo de negócio, que nesses quatro anos de projeto Galupa, nós tivemos, assim ó, quatro anos, dois problemas com motoristas, que eu tenho muito claro os dois problemas, foram resolvidos e nós tivemos, não temos quase problema com o motorista, com o perfil do motorista, você entende? Um deles até foi um assalto que o motorista foi refém. Roubaram o carro dele, foi refém. Então, tu vê, nunca mais tivemos nada disso. E o outro foi um transporte de drogas, que foi pego também pela polícia local e foi identificado pelo sócio local e prontamente foi retirado da circulação da nossa plataforma. Então, essa operação local, esse trabalho local, esse acompanhamento. E a gente também, né Marcelo, a gente tá mandando ali muitas vezes um familiar, a mãe, um idoso, um filho, né? A gente quer pegar uma carona, vamos dizer assim, né? Um aplicativo. A gente quer pegar pessoas com empresa que a gente saiba que tem uma visão, uma missão e um valor, né? E a nossa visão, missão e valor, nossa, do Garupa, ela tá toda aqui no nosso país, no nosso Brasil. Toda, toda ela é trabalhada pra desenvolver as nossas cidades, os nossos estados e o nosso país. Eu tenho uma carteira de motorista, mas eu não tenho carro. Então, vai lá a minha pergunta. Excelente. Se eu quero ser motorista do Garupa, vale a pena eu alugar um carro no meu locador para ser motorista do Garupa? Vale. Do Garupa, vale. Mas eu acho que a gente precisa falar isso, principalmente nós que trabalhamos aqui no nosso país, vivemos a situação da economia local. A gente sabe quanto é um litro de combustível aqui em Santa Catarina e quanto é um litro de combustível lá em Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é diferente. Então, o Garupa não aplica esse mesmo valor pra todo o Brasil. O Garupa aplica o valor junto com os motoristas na cidade, no local, junto com o motorista e sócio-operador. Quem decide a tarifa do Garupa no nosso modelo de negócio é o sócio-operador junto com o motorista. Com a tarifa local em que nós, da nossa empresa brasileira, aplicamos, aí sim você faz os cálculos. O sócio-operador te ajuda a fazer os cálculos ainda. Aí você vai entender. Aí vale a pena você gastar o seu tempo, a sua energia. Porque trânsito, trânsito, gente, trânsito mata. Ser pai de família, esses motoristas que estão hoje, esses milhares de motoristas que estão hoje pelo Brasil, a nossa empresa respeita muito esse cidadão. Por quê? Porque um cidadão como eu, você, nós estamos aqui pra movimentar a nossa economia, o nosso país. Agora, esses dois business não são daqui. Balneário Camboriú, por exemplo, o Itapema, qual é a tarifa? Quantos por cento do valor que eu pago pro motorista, pra aquele trajeto, fica pro motorista? E quantos por cento fica pro aplicativo? Excelente. Nossa regra de negócio, a nível Brasil, 80% é do motorista. 80%? 80% é dele. Não é 65, não é 70, não cai pra 50, não. É 80%, 20% é o que fica entre o sócio-operador e a matriz pra fazer a quantidade e todos os seus pagamentos do seu negócio. Mas 80% é do motorista. Qual é o diferencial, então? Nos 80%, já é um diferencial muito grande. Os outros dois players não fazem isso. Nós adequamos a nossa tarifa de Balneário Camboriú de acordo com a economia de Balneário Camboriú. Então não adianta ter um posto de gasolina ali cobrando R$6,00 o litro da gasolina e eu estar distribuindo uma tarifa mínima que chega a 2, 3 quilômetros pra tu andar no carro com um passageiro em R$5,00. Essa conta não fecha. Não tem como. Fecha pra esses grandes players que estão aí. A gente não gosta muito de usar essa palavra, mas movimentando essa grande máquina que é chamada Brasil. Quanto mais dinheiro você movimentar na economia dessa cidade, mais dinheiro todas as pessoas da cidade têm. O Garupa é um aplicativo de mobilidade 100% brasileiro. E pelo que eu entendi aqui, pelo estudo que eu fiz, nós temos três oportunidades de participar do Garupa. Como passageiro, como motorista e como uma forma de ser um empreendedor, que é como sócio-operador. Eu gostaria que você falasse mais um pouco dessa oportunidade que hoje nós temos, das pessoas que estão nos ouvindo, de ter o seu negócio dentro dessa empresa Garupa e poder não só não ser funcionário, mas ser um sócio. Vai ser meu sócio. É assim, usuário. Usuário é tudo, né? É o nosso cliente, é ele que dá os melhores feedbacks, ele que escolhe com que carro, com que empresa ele quer rodar. Então, para nós, é coração. Motorista. Ele já é um empreendedor. Ele já é um empreendedor, ele é um batalhador. Está todo dia nesse trânsito, que é ruim. Ele está com um valor também que não é tudo aquilo. Ele não consegue fazer só seis, sete horas por dia de trabalho como ele gostaria de fazer. Ele tem que fazer 12, 15, 18 horas de trabalho para poder equilibrar as contas dentro de casa. E isso é uma judiaria, isso é quase que um crime que a gente está cometendo com essa mão de obra, né? Chamada motorista. Então, para nós, é o coração do nosso bispo. Empreendedor. Aí sim, empreendedor foi aquele momento em que a gente decidiu, viu que sozinho nós não íamos conseguir conquistar esse país gigante. E aí nós colocamos um sócio-operador em cada cidade. É uma oportunidade gigante. Quem estiver nos assistindo, vai lá no site www.garupa.coo.coo, não tem um M. E vai lá e quero ser um sócio-operador. Investimento. Quanto tem que pagar para ser sócio-operador do Garupa, né, Marcela? Zero. Nada. Você não paga nada. O nosso projeto é você fazer o investimento na cidade, local. Qual é o investimento? Marketing, principalmente, né? Escritório local. Então, você vai abrir uma empresa local. Vai trabalhar com as pessoas. Vai movimentar a economia local. E vai trabalhar também com as empresas locais. Tem muita empresa que tem carro, motorista. E você vai colocar à disposição dela uma frota de carro, uma frota de veículos para trabalhar para ela. E ela tem... E essa empresa, por sua vez, tem uma redução de 40% a 50% no custo operacional. Seja para entrega, seja para transporte dos colaboradores, o que for. Entendeu? Então, esse é o perfil do sócio-operador que nós procuramos. Empreendedor, visionário, que nós procuramos hoje em todo o Brasil. Hoje, nós já temos mais de 160 sócios-operadores pelo Brasil. E já estamos em mais de 500 municípios pelo Brasil também. E para o usuário, né? Eu vi que vocês têm vários serviços. Vocês têm a opção PET. Vocês têm a opção família, né? Para levar as crianças. A opção Kids. Uma opção que eu achei fantástica. Vejam só. Você me corrija se eu estiver errado. Então, eu sou mulher e eu gostaria que fosse uma mulher motorista que fosse buscar. Então, eu favorito quando eu faço meu cadastro e venho uma motorista mulher me buscar. Agora, eu quero que sejam só mulheres que venham me buscar. Só motoristas mulheres. Tenho garupa mulher e aí só vai ter motoristas mulheres que vêm me buscar para levar para o trajeto que eu quero. Você quer comentar de mais alguns serviços que você tem? Garupa objeto também, né? Que é onde você manda pequenos objetos e aí não precisa ir junto, não precisa ir alguém. Só tem que ter alguém para entregar e receber. Então, esses já são os nossos diferenciais mesmo de mercado, assim, desde o começo. O garupa PET, o motorista não tem a gaiolinha, né? Você fornece como usuário. O proprietário do bichinho é que tem que levar a segurança, né? Ou é a gaiolinha, ou é o cinto. Ele é simpático ao PET. Então, ele se cadastra conosco dizendo não tem problema em carregar PET, entendeu? E é uma segurança que tu tem, né? Eu vou chamar alguém que seja simpático ao PET e que tu não vai causar transtorno no carro, no veículo. O combinado não sai caro, né? Não vou chamar um aplicativo de mobilidade e dizer, ó, você pode levar meu PET. Eu já sei que aquele motorista aceita e vai levar meu PET. Só o garupa te entrega isso. E a função que eu achei legal, um serviço que vocês têm, que é o Kids. Aí o Kids eu achei interessante porque o motorista tem no carro dele a cadeirinha. A cadeirinha, exato. A mãe e o pai não precisam ter a cadeirinha. Então, o motorista já tem no carro dele uma cadeirinha segura, né? Uma cadeirinha vigenizada, com conforto e vai levar. A partir de que idade que pode o usuário fazer o trajeto pelo ganho? Só com acompanhante, né? Só com acompanhante. Criança sempre não tem como ser acompanhante. Na verdade, o aplicativo ele não tem idade, né? Ele, claro, pra se cadastrar você tem que ter mais de 14 anos, né? Então, não tem como tu fazer só a criança andar no veículo, não pode. Então, geralmente, quem a gente chama é o pai, a mãe, né? No perfil dele. E aí o próprio motorista sabe que ele reconhece. Aquele cliente também já é um usuário, né? Ele não é a primeira vez que ele larga uma criança no carro, não. Ele já tem um currículo ali, né? Dentro da ferramenta. Então, é muito seguro. Podem confiar. Tem validação por SMS. Somos empresa local. Somos de Balneário. Somos de Itapema. Somos de Itajaí. Somos de Porto Belo. Bombinhas. Eu sou gaúcho, mas eu sou catarina de coração. Adoro Santa Catarina. Adoro comer peixe. E tu sabe o que aconteceu? Eu vim morar em Santa Catarina. Então, hoje eu sou cidadão de Balneário Camboriú. E como que foi a adaptação da tua família? Você disse que tem quatro filhos, três pets. Três pets. E muito bem casado. Como é que foi a adaptação dessa turma? Estão amando, né? Estão sendo bem recebidos pelos catarinos. Bem recebidos. Não, o Brasil é maravilhoso de sul a norte. Eu já consegui, graças a esse meu trabalho, viajar por boa parte do Brasil. E eu costumo dizer, né? O brasileiro é bom demais, cara. Nós somos bons demais. E o Garupa? É uma gíria lá do gaúcho? Por que Garupa? Por que Garupa, tchê? É, mas o curioso é que é e não é, né? Porque Garupa é um nome fácil em todo o Brasil. Onde tu vai, tu sabe que tu sobe na Garupa, vem na Garupa. Foi até, eu conto a história, foi um primo meu, que eu estava com o projeto todo pronto e eu pedi para ele uma... Eu disse bem assim para ele, ele disse, só me falta um nome. Aí ele pegou e disse, eu tenho um nome para ti. E aí falou esse nome. E eu na hora brinquei com ele. Ah, você está maluca? Garupa. Porque lá no Rio Grande do Sul tem a mala de Garupa, que a gente usa em cima, que realmente é a mala de Garupa. Tu leva os tropeiros, levavam muito antigamente queijo, charque, levavam tudo ali, né? Mas só que Garupa lembra tudo, lembra a moto. Acabou que o pessoal do marketing gostou, acabou que nós também lá nos identificamos. E hoje está aí, graças a Deus. É um sucesso. Tem, inclusive eu quero mandar aproveitar o teu espaço, mandar um abraço para os nossos sócios. Hoje são mais de 160 pelo Brasil, são pessoas dedicadas, empreendedores. Eles que levam essa marca, eles que levam essa empresa para todos os cantos do país. E o sucesso que a gente tem hoje, a gente deve muito a eles. E também os nossos usuários, os motoristas aí. Valorizem a empresa do país, local de vocês. Eu vou contar uma historinha, posso? Com? Eu vou estar, esse espaço é nosso. Fui para Israel. Em 2019 eu fui fazer uma visita em Israel, um projeto para fazer uma captação de recursos, de dinheiro. E uma coisa que me chamou muito a atenção em Israel, que eu cheguei lá e queria usar o Uber. E o pessoal me disse, não, tem Uber, mas só táxi. Eu fiquei curioso, eu disse, mas por quê? Aqui tem uma empresa local aqui que trabalha com carros particular. E aí o governo abriu para táxi. Globalização, liberdade, livre comércio, tudo, tudo pode se fazer num país do tamanho do Brasil. Mas não vamos ser tão ingênuos assim de pensar que esse investidor, esse empreendedor lá de fora não vem aqui dentro para ter a fatia dele, a parte dele e se ele conseguir acabar com o empreendedor local. O negócio dele é fazer o negócio dele crescer e ser o primeiro da Bolsa de Nova York, de São Paulo, de São Paulo, de onde for. Esse é o negócio dele. É empresa, é business. Tá certo. Mas a gente precisa dar uma olhadinha para ver, mas o que está fazendo com as empresas locais, com a economia local? E isso me preocupa, me preocupa muito. E isso o Brasil é muito júnior ainda. Pegar um pouco mais de maturidade, um pouco mais de maldade, vamos dizer assim, no bom sentido. Olhar o mercado como ele tem que ser. O mercado de business, de negócio, de trabalho, de crescimento, de evolução, de investimento. Essa é a minha posição como empreendedor e empresário aqui no meu país. Quais são os planos para 2021? Vamos ter alguma função especial no Garupa? Conta para a gente, primeira mão, alguma novidade que ainda não saiu? Nós temos uma missão. Nós queremos ser líder no mercado do Brasil em mobilidade. Então a gente quer que não tenha um envelope, não tenha uma pessoa na cidade que você não mande de Garupa. Nós queremos abrir capital. Nós queremos ir para a Bolsa, a nossa Bolsa, a Bolsa do Brasil. E nós queremos também ir lá fora, buscar um pouco de expertise, de novas culturas, levar também a nossa empresa lá para fora para poder ajudar outros países, outras economias. Criar novas ferramentas. Então se a gente quer levar do envelope até pessoas, a gente está vindo com projetos de fintech, fazer movimentação financeira pela nossa ferramenta, pelo aplicativo. O nosso foco é ser líder no nosso país. Uma palavra que você usou muito na nossa conversa foi a segurança. E eu achei bastante interessante uma ferramenta que vocês têm, que é de quando você pega ou faz o pedido pelo Garupa e vê o motorista e você gostou da forma que ele dirigiu, da forma da abordagem dele, você pode favoritar aquele motorista e quando você pede novamente pelo aplicativo e tiver favoritado aquele motorista, se ele tiver liberado, vem ele. Então você tem a chance de reencontrar esse motorista. A avaliação, aquela famosa avaliação, você dá as estrelas e ao mesmo tempo você pode favoritar ele. Favoritou o motorista, o que acontece? Exatamente como você explicou. Numa próxima chamada tua, ele é a tua primeira opção. E também tem essa questão toda que a gente falou, todo esse envolvimento, essa valorização local, que a gente precisa acordar, valorizar realmente, comprar daquele ali do bairro, daquele ali da cidade. Oxe, por que não? Pegar ali, né? Então eu fico contente. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Estou aqui fazendo a minha primeira entrevista. Tive a oportunidade de entrevistar o Marconos Trindade, do aplicativo Garupa. Eu que agradeço pela participação. Muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto. E agora vamos dividir esse quadro com o meu amigo Jefferson. Estamos aqui então para conversar um pouco mais, mais algumas questões sobre o Garupa, sobre a tua pessoa também. De onde surgiu a motivação e o propósito de criar o Garupa? O que nos envolve não é nada de achismo, não é loucura. O que nos envolve é o mercado. São as dores que tem. E na época que eu comecei a construir, em 2016, tinha muita dor. Nós vivíamos em cima de táxis e de ônibus. Não tinha mais nada que fugisse desse modal. E aí surgiu o aplicativo da Uber. E surgiu dentro do Brasil. Um país gigante, cheio de oportunidades. Então nós começamos a monitorar essa situação desde ali. O que não nos faltou, o que não nos falta é a coragem. Vou te dar um exemplo muito na prática. Nós desenvolvemos o aplicativo, fizemos investimento, tudo, em 2016. A lei que permitiu que o aplicativo fosse realmente comercializado, conhecer legalmente no Brasil, foi em 2018. Então eu fiquei praticamente quase dois anos. Se não desse nada certo, eu teria que pegar o aplicativo e ir para outro país ou então quebrar. Então veja, coragem na frente de tudo. Na frente de dinheiro, de recurso, até da própria lei. E também essa visão de mercado. Entender que o mercado tem essa possibilidade. E dentro desse período todo, algum fato curioso, não necessariamente, mas possivelmente engraçado, mas que tenha ocorrido? Ah, fatos curiosos? Muitos, né? Mas teve uma vez um colega teu me entrevistando e ele veio e entrou, né? Estamos aqui ao vivo, o criador do Uber Gaúcho. O que eu digo para esse cara? Na época eu fiquei meio puto. O cara de mundo apareceu um pouquinho, Uber Gaúcho no ar, assim, né? E aí, meu amigo, Uber Gaúcho? Daí ele, não, sim, sim, claro, é... Como é que é o nome mesmo? É tipo Uber. Então, cara, ali no ar eu fiz aquela objeção e depois com o tempo também eu fazia objeção, sabe? Mas depois com o tempo mesmo que eu fui entender que... Eu digo, não, Uber é uma empresa gigante, né? Teve uma vez que eu vivi também uma situação em Foz do Iguaçu, que eu estava fazendo... Colocando o aplicativo lá, era o único aplicativo que tinha lá na época. Estou na estrada, saindo já de Foz do Iguaçu, eu tinha um up, um up, né? Todo desenhado de garupa, todo plotado. E aí os amigos mandando mensagem no WhatsApp, eu fui abrir uma das mensagens. Era um taxista que mandou um áudio para o outro, né? Olha, esse cara do garupa aí, eles tinham que pegar esse carro dele e tacar fogo. E eu escutando, na estrada, tu imagina aí, eu estava a 60, bicho, quando ele falou fogo eu botei a 110. O 120. Meu Deus, esse cara está doido. Então são momentos assim que marcaram aí. Uma outra questão que fica uma curiosidade para todo empreendedor, para quem está começando, para quem está querendo empreender agora, então um conselho ou uma dica para a pessoa que hoje ela está, por exemplo, o Marcondes hoje, sem um centavo, sem crédito no banco, sem a sogra para pedir dinheiro emprestado, sem você ter nada, o que o Marcondes começaria a fazer hoje do zero? Sabe que tu fez essa pergunta ali fora e eu fiquei pensando, né? Mas a minha resposta é tão simples e realmente é o que eu faço, é o exercício que eu faço e é o que eu digo para ti e digo para cada empreendedor, cada cidadão nesse país que deve fazer. Faça isso. Primeira coisa, não pergunte para o outro se esse negócio que tu quer construir é bom ou não. Esse é um sentimento teu. Não pensa para mais alguém amar o que tu está construindo, você está entendendo? É que nem eu digo da minha Marlise, minha esposa. Quando eu conquistei ela, eu não peguei a opinião dos amigos, não mandei ninguém lá. Então quando você tem um negócio na cabeça, um business, seja ele qual for, a forma de empreender, que esse sentimento é teu, não pergunta para alguém, ele nunca vai dar a resposta que tu quer ouvir. Agora, tu sim, tu te olha no espelho, tu levanta todo dia e diz, eu estou com tesão para realmente tocar esse negócio. Cara, a hora que tu colocar isso dentro de ti, dentro do teu coração, dentro da tua cabeça, você é um Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, quem você quiser. Ninguém consegue te tirar isso, mestre, não tem. Então se eu faria tudo de novo, mas se faria tudo de novo e agora com mais excelência ainda. Mas sempre pensando, falta de dinheiro, opinião do outro, negatividade, isso todos nós temos. Eu tive, eu iniciei esse projeto com 10 mil reais. As pessoas não acreditam, hoje o baloejo da nossa empresa está na casa de 30, 40 milhões. Mas foi com 10 mil. Mas eu tenho o que? Coragem. Não tenho dinheiro, mas tenho muita coragem, muito tesão, muito amor pelo que eu vou fazer. E outro fator curioso é que às vezes a gente ouve colegas empreendedores ou pessoas falando, seja hoje o Facebook, YouTube, o que for, essa questão é a seguinte. Ah, mas eu tenho uma vontade muito grande e vou conversar com o meu pai, com o meu amigo, com alguém, e ele acha que não é legal. E aí esses dias eu vim, ouvindo esses áudios de ensinamentos, enfim, falamos com essa questão. Você quer construir um império na área de mobilidade? Saber aconselho com quem? Com quem fez mobilidade? Com quem trabalhou com mobilidade? É muito importante tu ter a informação, a informação certa. E tu ser o dono dela, tu buscar ela. Sim. O que eu digo? Não aceita que venha lá, vai buscar você essa informação, vai buscar você esse conhecimento, mas é você que tem que dizer, tu que tem que dizer isso. Quando eu chamei um consultor do Sebrae, tu vê, empreendedor não tem nada de louco. Eu chamei até um consultor do Sebrae para me ajudar, para me auxiliar, meu amigo Oscar, depois ficou meu amigo. Quando eu terminei de contar o projeto para ele, aí sim ele disse, acho que tu é louco. Tem a Uber, tem aplicativo, isso é difícil. Ele começou a falar, o consultor. E qual que é o papel do consultor? É ele te dar uma orientação, até te motivar que tu faça abertura e tudo mais, e pelo caminho certo. Mas foi só no começo também, porque logo depois quando ele viu os números, quando ele viu o mercado, quando eu comecei a conversar com ele e ele entendeu, nós ficamos amigos e ele me incentivou do começo ao fim. Mas é isso que eu quero dizer, tomar uma opinião técnica para determinado assunto, determinado conteúdo, você vai chamar um cara. Agora, não diga para esse cara ter o mesmo sonho que tu. Sonho? Tesão? Que é isso que a gente falou? Vontade? Não, não, isso não pode, isso é teu. Aí se tu tiver realmente com esse business, com esse negócio na cabeça, no sentimento, e tu validou, fez duas, três validações, mercado, tem possibilidade de escalar, crescimento. Fechou? Vai em frente. Coragem, é só coragem. A gente falou agora há pouco que muitos empreendedores estão compartilhando esses conhecimentos. Então, acredito que hoje você deve estar fazendo essa tua parte também, junto, motivando os sócios operadores nas cidades. Nós colocamos à disposição também dentro do Cidade no Ar. Eu que agradeço pelo espaço, parabéns pelo trabalho, é excelente, é isso mesmo. É internet, chega rápido, vai para todo o local do Brasil. Parabéns pelo teu tesão, pela tua vontade. Você que está conquistando isso. Tinha uma pergunta final que já foi respondida, que é qual a mensagem que passa para as pessoas que estão te vendo agora? Disciplina, foco, determinação, muito trabalho e coragem. Basicamente é isso. Coragem à frente de todos os outros problemas que vamos ter, teremos. Eu tive problema financeiro, tive problema negativo, como todo mundo tem, mas a gente seguiu. Valeu? Agradeço a sua participação e vou convidar agora um parceiro, sócio teu, o Jonathan. É mesmo? Um parceiro de Itapema para a gente conversar um pouquinho também rapidamente. Sócio operador do nosso parceirão, trabalha muito na cidade de Itapema. Itapema, Bombinhas, Porto Bela, nós temos um grande empreendedor aí. Fique com a gente, use o aplicativo da cidade. Para cima. Estamos conversando agora com o Jonathan. Tudo bom? Tudo bem, já. Jonathan, parceiro, sócio operador do Garupa, Itapema, Porto Bela, Bombinhas. E em breve outras cidades do Brasil, quem sabe? Com certeza. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui. Como é que é o dia a dia do operador? Como é que é o dia a dia na sua cidade? Hoje o sócio operador, já diz ali no texto, sócio operador do Garupa, o que é o nosso contato hoje, o nosso dia a dia? É o contato com o motorista, é a verificação com a população em si. Transmitir essa credibilidade hoje que o Garupa tem, essa segurança que o Garupa tem perante tanto aos passageiros, como aos próprios motoristas, como as empresas locais, né? O nosso envolvimento com a própria cidade, em questões de leis administrativas e tudo mais, né? Perante essa questão da mobilidade, também com essa parte food que a gente está entrando aí agora bem forte nesse momento. E também proporcionando oportunidades de negócios. Porque a gente sempre fala que o motorista hoje, ele tem o negócio dele, que é o veículo, né? Então a gente disponibiliza esse negócio pra ele, pra ele poder sustentar a família dele, enfim. A mesma forma com o passageiro, né? O passageiro hoje tem uma credibilidade em poder usar a plataforma do Garupa, que hoje é muito segura e a gente faz essa gestão 24 horas. E também falando das próprias empresas que estão ali no local, né? Que podem estar utilizando a plataforma. Então a minha rotina, respondendo a tua pergunta, é esse envolvimento com tudo isso que gira em torno do Garupa. Então hoje eu tenho uma empresa, quero facilitá-la, como são os meus funcionários, eu consigo utilizar o Garupa. Não preciso mais necessariamente depender de ônibus, depender de vans, enfim. A gente tem esse problema hoje, que é o transporte coletivo. E com o Garupa, nessa questão de empresa, hoje as empresas chamam isso web, que a gente fala do Garupa Empresa, ela chama lá o RH da empresa, ou enfim, o responsável lá chama realiza essas chamadas para buscar, então, o colaborador da casa dele até no trabalho e do trabalho para casa. Então o Garupa tem essa possibilidade, sim, de ser feito e ocasionando muitas situações. Uma delas, reduções de custos para a própria empresa, também a questão de mobilidade dos funcionários, trazendo hoje uma facilidade maior para a questão da empresa e uma segurança também, nesse serviço prestado. Então é isso que acontece nessa modalidade. Também, muitas empresas têm essa questão hoje de despachar objetos, despachar mercadorias, entregas, enfim, que o Garupa também consegue atender nessa mesma modalidade. Então é fenomenal. Uma empresa hoje que quiser contratar o serviço do Garupa ou motorista que precisar, eu quero começar com o Garupa, eu quero ser motorista. Acho burocrático, acho duvidoso, não entendo como é que é o processo. Hoje, como é que ele pode fazer isso para facilitar a vida dele? Cada sócio-operador, então, ele tem o seu QG, vamos por assim, é o seu lugar de trabalho. Hoje eu sou ali de Itapema, eu sou responsável pelo Itapema, Porto Belo e Bombinhos. Cada vez que você entrar no site e quiser ser um motorista, colocar a cidade que for lá, vai cair para aquele sócio-operador daquela região, indiferente se você quer ser motorista ou passageiro. Então a gente está ali sempre logadinho para poder ajudar e auxiliar nessa demanda. Para tirar um pouco aquele suspense, Uber 99, qualquer outro aplicativo de mobilidade que seja, a gente sabe que não está tão presente aqui no dia a dia, ou talvez nada presente. Você como parceiro do Garupa hoje, como é que eu tenho contato com o Garupa? A matriz, a pessoa do Marcondes, a pessoa, esse dia a dia, como é que é isso? O Garupa não tem burocracia. O Garupa é uma empresa que a gente pode dizer que é familiar, de acesso com tudo, com todos, com gerente, com sócio-operador, com proprietário mesmo do Garupa, onde a gente tem esse diferencial do próprio sócio estar presente no local, onde está atuando aquele motorista, aquele passageiro. Então assim, hoje o motorista, passageiro, empresa, vai ter uma pessoa responsável por falar com essas pessoas. Não é digital isso, que a gente preza muito. Isso vai ter pessoas falando com pessoas e não robôs. A gente tenta não perder esse início do processo como foi feito. Então é isso. A gente vai estar lá, a pessoa pode se cadastrar lá. A gente tem essa acessibilidade com qualquer um dentro da plataforma, com sócios do Mato Grosso, com sócios do Nordeste. A gente tem essa integração diariamente, a gente tem várias situações que a gente conversa e faz essa demanda. Então não tem milindre, vamos supor assim, nem a gente comenta, para poder falar com cada um. Resumindo então, eletrônico é apenas um aplicativo. O restante tem um anos por trás, trabalhando, atuando, cuidando de quem está no dia a dia. Exatamente. A gente imagina dessa forma. Sim, a tecnologia está presente, a gente precisa investir muito, tecnologia já está sendo investido. A gente precisa ter hoje o melhor da plataforma, porém, gerenciada por pessoas. Esse é o foco, esse é o que a gente briga. Faço até um apelo para aqueles que não conhecem o Garupa. Pesquisem, baixem o aplicativo, dão uma olhada em como funciona todos os serviços que nós temos. Nós somos diferenciados. Eu falo assim, a real. Desculpa até eu perdo a palavra. Nós não somos o mais barato, mas sim nós somos o mais seguro e de lidar por pessoas. Então esse é o nosso foco que a gente mantém. Vamos encerrar por aqui, então, essa primeira edição do Cidade Noir Entrevista. Agradeço a tua participação. Eu que agradeço. E vamos combinar agora a próxima etapa, que é o churrasco do Marcondes. Oh, demorou, né? Falou agora há pouco ali que você estaria preparando isso. Demorou. E aí no churrasco com o Marcondes ainda tem um peixinho, né? Que o homem gosta do peixinho. O gaúcho que gosta de peixe. Legal, Jefferson. Obrigado. Agradecemos a você que está assistindo. Agradecemos também a participação da Marcela, do Guia de Família, né? Nossa nova parceira. Ao Marcondes, ao Jonathan, ao Jones também, da Noma de Filmes, que está aqui por trás das câmeras, mas está produzindo, caprichando em todo o material que você está nos acompanhando agora. Acesse cidadenoar.com. Conectando pessoas e criando oportunidades. Conectando pessoas e criando oportunidades.